Pois é galera, finalmente aí saiu o Good for para PC. Esse garotão aqui, que é um famoso jogo, um dos melhores jogos que eu já joguei, né? Que era da plataforma PS4 e PS5, finalmente saiu aí para computadores, desktop, notebooks e em geral, tá? Galera, a gente vai estar testando nesse vídeo o processador Ryzen 5600G, que pra quem não conhece é basicamente uma APU, tá? Ele é um processador, mas também ele tem uma placa de vídeo integrada. A gente vai estar usando uma configuração que eu gastei R$3.000 para montar no canal. Esse vídeo a gente já tem no canal, tá? Dessa configuração, tal, rodando jogos, vou deixar o link na descrição. Mas, basicamente a gente tem aí o processador Ryzen 5600G, sendo refrigerado por um aircooler da Aygo Gale, bem barato, cerca de R$130,00 um desse. Placa-mãe é uma B550 Bazooka, SSD da XPG, duas memóriasinhas ali, ó, que não vai dar para ver bem, mas são duas memórias de R$3.600MHz, cada uma de 8GB, beleza galera? Então, basicamente isso, lembrando que ele tem a Vega 7 como placa de vídeo e o 5600G como processador em si, beleza galera? Então, esse vídeo não vai ter overclock nem nada, e é isso aí. Vamos lá para os testes e bora lá. Good for. Bom galera, estamos aqui dentro do game, tá? Good for aí, cabulosíssimo. É um prazer estar jogando isso aqui no PC, finalmente. Bom, vamos aqui nas configurações ver como é que o jogo está. Gráficos eu coloquei tudo aqui no baixo mesmo, tá? O que que dava eu coloquei no baixo. Exibição, a gente tem a resolução. Resolução que a gente está usando 1920x1080. Lembrando que a gente está aqui com a minha opção de escala de resolução no jogo, né? A gente tem a escala de resolução com DLSS, caso você tenha NVIDIA, dá para você ativar. E para AMD, no caso a gente tem a Vega, né? Procedor AMD, placa de vídeo AMD. A gente tem o Fidelity FX Super Resolution. Isso aqui pode fazer uma boa diferença na hora da gente rodar o game, tá? Então, a gente vai testar com o FX depois, mas primeiro eu quero jogar 1080p baixo. E vamos ver como que vai ficar o desempenho, tá galera? Então, vamos lá dar o play no game. A primeira impressão é que não está tão bom, né galera? Vocês estão vendo que o jogo está rodando a 20 quadros. Se a gente desabilitar o MSC Afterburner, continua travando, tá? Não cria essa parada que você vai conseguir jogar o jogo perfeitamente, não. Em 1080p baixo, dessa forma que está, né? Bom, o que que daria para a gente fazer aqui? A gente tem a opção de colocar em 720p, né? Para rodar com mais eficiência. E tem a opção de ativar o Fidelity FX, que eu acho que é o que eu vou fazer agora, tá? Como vocês podem ver, não vai dar para levar bem isso aí na casa dos 20 quadros, tá? Já estão vendo aí que não é uma boa, né? Bom, galera, vamos fazer uma alteraçãozinha aqui nas configurações e ver o que a gente consegue melhorar. Vamos ativar o Vsync e colocar o limite de frames a 30 quadros para ver se a gente consegue alguma coisa. Vou desativar isso aqui, ó. Desfoque de movimento, granulação também, configurações avançadas. Está tudo desligado, né? E acho que é isso. Então vamos lá voltar para o game e vamos ver como vai ficar. Ó, aumentou um pouquinho. Cerca de 3, 4 frames aí, ó. Um pouquinho mais jogável, mas ainda está ruim, tá? Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou sair aqui, galera, e eu vou colocar em HD, porque em 1080p não dá realmente. Galera, o jogo agora em HD, 720p no caso, né? Está outra coisa, tá, galera? Outra coisa totalmente. Vamos dar um pau no maluco aqui. Olha isso aí, ó. Lembrando que o jogo está agora em 720p, tá, galera? Gráfico baixo, exibição, 720p aí, como vocês podem ver. Vsync está desativado. E ainda não mexi no Fiderek de Efectos, tá? Vamos ver aí como que está ficando. O gráfico piorou, é claro, né? Mas agora sim está jogável. Antes não estava. Mano, a gente está tendo experiência, sei lá, abaixo do PS4, tá? Olha só, que bacana. Aí, ó. O jogo está rodando na casa dos 30 quadros, tá, galera? 38, 30 e pouco aí. Está bem tranquilo. Está bem tranquilo mesmo. Está bacana, velho. Agora sim o jogo está jogável, né? E não está tendo a melhor experiência possível. Mas em relação ao nosso hardware, vocês conseguem ver algumas coisas, tá? O nosso processador está em 55 graus, né? A nossa placa de vídeo, que é a mesma coisa de processador, só que eu não sei porquê, mas a temperatura é diferente. Está em 49 e tal. Frequência da GPU, 1900 MHz. Frequência da CPU, 4400 MHz, tá? Lembrando que o uso da GPU, né? Da Vega 7 está 99%. O uso do processador em si, né? Cerca de 20, 30%. Rodando a 40 quadros. Agora está jogável, velho. Agora está jogável. Antes não estava. Agora, velho. Se você fazer isso aqui, ó. Desativar o MSF Terburner. Você consegue ter uma experiência bacana, velho. Se você tem esse processador. Eu sei que o jogo não é o mais bonito possível, né? Mas, cara, se você já tem esse processador. É uma opção, né? Continua sendo uma opção legal. Bom, galera, vocês estão vendo aí o resultado que a gente tem jogando em HD baixo. Bom, galera, agora a gente vai testar em 1080p, resolução 1080p. Porém, com o FidelityFX, o Super Resolution, em modo desempenho. Vamos ver como que vai desempenhar. Eu já estou vendo que o jogo fica 10 vezes mais fluido, velho. Olha a diferença de frame que a gente está tendo. E, velho, se a gente comparar com HD, a diferença em si, né? De gráfico não é tão diferente, tá? E o desempenho em frame está melhor. Então, essa é uma tecnologia implementada pela AMD, que é realmente sensacional. Mas em HD está mais bonito, tá? Em HD está mais bonito, já vou dizendo para vocês aí. Mas em questão de fluidez, está melhor sim. Rodando agora... A 44 frames, 40 frames, 50... Vamos dar um pau nos drogas. Aí, galera. Rodando super bem, até mesmo em momentos aí de luta, né? Ali, ó. Olha que top, velho. Processador que você compra aí na Aliexpress, velho. Com 1.200 conto. Processador barra placa de vídeo. Cara, sensacional, velho. Sensacional. O uso de memória RAM aí do PC, cerca de 8 GB para o jogo. A VRAM está batendo 2.6. Então, está bem bacana, velho. E lembrando, né? Que a VRAM que aparece ali, ela é da nossa memória RAM, né? No caso, o processador emula a memória que a gente tem para o PC e joga para a VRAM. Ai. Bom, vamos fazer agora outro testezão rápido aqui, ó. Vamos aqui em configurações. Vamos lá agora com o Super Resolution no modo equilibrado. Vocês conseguem ver que quando a gente muda aqui, ó. Está vendo a resolução? Quando a gente vai mudando aqui o Super Resolution, mais vai aumentando a resolução, ó. Ultra qualidade, qualidade, equilibrado. Vamos para o modo equilibrado agora. E ver o desempenho que a gente vai ter. Vocês estão vendo, ó. O jogo está rodando 35 frames e está mais bonito do que HD. Então, já deu uma melhorada se a gente for comparar com o FidelityFX no modo de desempenho, né? Enfim. Vamos agora também colocar, é só para vocês verem aí. O FidelityFX aqui ora no modo qualidade. Cada vez que a gente vai alterando, vai baixando mais os frames. Mas agora o jogo está aparecendo Full HD. E rodando um pouco acima de 30 frames. Então, isso aí é uma tecnologia que a AMD colocou, que é muito legal. Tentei para ter uma ideia de como é que o 5600G fica, né? A gente utilizando aqui no jogo God of War para PC, que saiu aí recentemente. De fato, uma configuração muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Curti bastante. E se você tem esse processador, você vai conseguir jogar, velho. Galera, deixa o like, se inscreveu aí no canal, ativa a sinetinha. E logo, logo, tem mais teste aí, tá? Do God of War aí, tá? Eu não sei se pronuncia God of War, mas é God of War. Aqui no Nordeste, nós falamos God of War. God of War, God of War, creator deus da guerra. Os caras aqui, velho, quando jogavam PS2, tinham derro da guerra. Não era God of War, não. É derro da guerra. Tem derro da guerra aí por R$2, tiozão? Enfim, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Caraca, maluco. Olha o tríceps desse maluco. Tá, pô?